Perder um ente querido é sempre uma coisa horrível e exige que tenhamos a nossa cabeça no lugar para conseguir lidar melhor com essa situação, ou lidando internamente com a nossa tristeza. E dada a nossa proximidade cada vez maior com os cães e gatos, perder um cachorro também é uma coisa muito, muito difícil de se lidar. Por isso, nesse vídeo eu resolvi te trazer oito sinais de que o seu cachorro está próximo a partir. Preste muita atenção nesses sinais para que você se prepare psicologicamente para essa situação, para que você consiga fornecer o conforto que o seu cachorrinho merece nos últimos dias de vida dele. É claro que o ideal é você sempre levar o seu cachorro no veterinário, porque às vezes ele pode apresentar alguns dos sinais que eu vou te passar aqui e ainda assim ser curado dessa situação. Porém, em muitos dos casos, uma vez o seu cachorro apresentando esses sinais, é muito difícil que ele consiga superar e voltar com vida. Ah, e detalhe, o último sinal que eu vou falar para você aqui é um sinal que pouquíssimas pessoas falam sobre e que está em constante estudo e vai com certeza surpreender você. O primeiro sinal é que quando o seu cachorro não quer mais sair. Aquele cachorro que antes era brincalhão, adorava quando você pegava a coleira, balançava o rabinho e adorava quando você chamava ele para passear, Agora é um cachorro mais prostrado, não quer saber de sair do cantinho, fica mais apático e não quer saber muito de passear. Além disso, o segundo sinal é quando o cachorro também passa a ter mudanças no comportamento. É importante que você saiba disso, porque muitas pessoas acabam ficando sem paciência quando o cachorro demonstra uma certa apatia ou até mesmo agressividade quando está próximo do momento final. É importante que você entenda que muitas doenças causam problemas neurológicos no animal, fazendo com que ele tenha o comportamento alterado. Além disso, a dor que alguns animais sentem nesse momento também faz com que ele não queira muito contato com você ou com qualquer outra pessoa. Por isso é importante que você entenda a situação em que seu cachorro está, para que você não fique sem paciência e acabe prejudicando a sua relação nesse momento final do seu animalzinho. O terceiro sinal é o seu cachorro recusar comida. Mesmo a comida favorita dele ou até petiscos mais apetitosos, o seu animalzinho agora passará a recusar esses alimentos, que ele busca por formas de poupar energia, ficando deitadinho, mais quietinho e às vezes até com falta de apetite. Além disso também, a desidratação é o quarto sinal de que o seu cachorro está próximo a partir. A desidratação ou a não ingestão de água, ela gera vários problemas secundários, como problemas na pressão, diminuição do volume sanguíneo, desidratação de maneira geral, aceleração na frequência cardíaca, aceleração na frequência respiratória, tudo isso pode ser desencadeado pela desidratação. E isso vai fazer com que cada vez mais agrave a situação do seu cachorrinho, fazendo com que ele se aproxime ainda mais do momento final da vida dele. O quinto sinal é que o seu cachorro passará a se mexer pouco, ficará em um estado em que ele vai querer poupar energia, ele não vai querer mais passear, não vai querer mais se mexer tanto. Aquele cachorro que antes demonstrava a extrema alforia quando você voltava de casa depois de um dia longo de trabalho, de estudo, agora vai precisar ficar mais na dele, mais quietinho, porque agora ele está passando por uma situação em que o corpo dele já não está mais tão responsivo, os órgãos dele já estão mais debilitados, então ele precisará poupar energia também. Além disso, vômitos, diarreia e náusea são o sexto sinal que pode acontecer com o seu cachorro que está prestes a partir. Esses sinais mostram que os órgãos do seu animalzinho já não estão tão responsíveis, o rinho, o sistema gastrointestinal já não está muito bom. Por isso esses sinais de vômito, diarreia e náusea podem vir acompanhados de um cachorro que está no momento final da vida dele. O sétimo sinal é o seu cachorro estar com os parâmetros fisiológicos alterados. Um cachorro com a frequência cardíaca aumentada ou diminuída, ou com a frequência respiratória aumentada, mais ofegante, temperatura aumentada ou diminuída, é sinal de que ele está passando por uma situação bem difícil, porque esses parâmetros mostram o quão viável estão os órgãos do seu animalzinho de estimação. Por isso, quando eles estão alterados, pode ser um sinal de que o seu cachorro está partindo. Por fim, o último sinal, o oitavo sinal dessa lista, de que o seu cachorro está morrendo, é um sinal que poucas pessoas falam disso, poucas pessoas conhecem esse sinal, e é um sinal que está muito em estudo. O cachorro passará a se esconder ou a fugir. Existem várias teorias que tentam explicar o porquê do cachorro ter esse tipo de comportamento quando ele está prestes a morrer. Uma dessas teorias diz que é porque o seu cachorro possui o instinto de matilha, e quando ele está próximo a morrer, ele tenta se esconder, porque ele não quer demonstrar fraqueza frente aos companheiros de matilha dele. Uma outra teoria também é que o seu cachorro não quer ver você triste quando ele partir, então ele tenta se esconder para que você não o veja naquela situação e fique triste também. E bom, esses são os oito principais sinais de que o seu cachorro está morrendo, e eu recomendo fortemente que você, nesses últimos momentos do seu animalzinho de estimação, busque por fornecer conforto para ele, tente alimentá-lo, tente dar água para ele, avalie os parâmetros fisiológicos do seu animalzinho, tente dar o maior conforto nesse momento final, seja parceiro ou parceira dele, esteja do lado dele nesse momento, porque é muito importante que o seu cachorro se sinta confortável e se sinta amado por você nesse momento. Então faça o seu melhor para que o seu cachorro vá embora feliz, sabendo que ele foi muito amado em vida.